Todas essas ações articuladas que existem, tanto de fragilização da legislação para a proteção do meio ambiente, o Código Florestal, a Lei 13.465 de 2017 e outras iniciativas que estão se tomando a partir do Congresso Nacional e do Poder Executivo, bem como a ação do Poder Econômico de legitimar todo esse quadro de desmatamento, de degradação ambiental, de violações a direitos que estão postos, protegidos desde a Constituição Federal. Nessa linha nos assustou a propaganda, o comercial da picape S10, agora de 2018. Trazer a público uma ação que nós estamos movendo, uma interpelação que nós estamos movendo, contrária a essa propaganda da caminhonete da Chevrolet, que colocou uma das mentiras do agronegócio em pauta nacional. Uma propaganda onde traz uma fala apoiando as ações, muitas vezes ilegais, do agronegócio. Porque sabemos que se pararmos, esse país também para. Cada vez mais a gente vê que a mídia tem tido esse papel de fortalecer mentiras e falsas soluções. E a gente, como movimental, se sentindo a responsabilidade de estar denunciando isso para que a sociedade não tenha isso como uma verdade e que a gente possa, de alguma forma, ter espaço para contradizer essa fala da GM. Com as alterações que foram feitas pelo Código Florestal e toda a situação que a gente vem vivendo da posse da terra no Brasil, é muito importante esse assunto, ele não envolve simplesmente o agronegócio e o movimento ambiental, envolve toda uma sociedade que pretende ter um ambiente saudável para viver, o direito à vida, e que, de alguma forma, a GM, em conlui com o agronegócio, vem construindo uma outra verdade. Porque ela traz uma confusão entre o que seria o agronegócio, o que é um empreendimento industrial, intensivo, e o que é a agricultura familiar. E isso vai ferir a ordem econômica, como está posto lá na Constituição Federal no artigo 170, e vai ferir também o Código de Defesa do Consumidor, que diz que tem que ter clareza das informações, que tem que ter a veracidade dessas informações e que também tem que proteger valores ambientais. E quando se coloca que o agronegócio e desmatamento como uma denúncia desmedida, como uma denúncia menor frente a tudo que o agronegócio estaria fazendo, que é essa mensagem que a propaganda coloca, você está fragilizando um exercício da cidadania que os ambientalistas fazem, fazem muito bem. De cada 10 empregos, 7 são da agricultura familiar, da questão da cesta básica brasileira, que mais de 70% vem da agricultura familiar, não seria o agronegócio, e sim a agricultura familiar. Provocamos também, no mesmo sentido, o CONA, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, era para a empresa já ter esse cuidado, era também para quem produziu o comercial ter esse cuidado, de trazer informações precisas e corretas e de não desvalorização da atuação dos ambientalistas. Trilhar já um caminho mais de responsabilidade social nessas propagandas também, não se somar com todo esse arcabouço de atrasos que está acontecendo no Brasil, e ainda ter o poder econômico incidindo na mídia e trazendo a desinformação e a precarização de quem luta por direitos.